Agora, jogador protagonista no mundo naquele momento era o Romário. O Jorginho era um lateral do Bayern. O Leonardo já era um jogador campeão do mundo pelo São Paulo, já era um jogador importante. O Branco já era um jogador... Aí era um jogador, ele não foi bem na Copa, mas era um grande jogador. Eu não tô aqui minimizando nenhum deles. Todos eles foram craques, jogaram muita bola. O que eu tô... A pena na provocação é o seguinte... O que me incomoda é, às vezes, o revisionismo. Se a gente volta lá em 94, vocês têm mais condições do que eu pra falar sobre isso, vários desses caras eram tão ou mais questionados quanto os jogadores da Seleção Brasileira. Porque as eliminatórias foram muito ruins, assim como em 2002. Vinícius Júnior foi o único brasileiro indicado à bola de ouro. O Brasil só teve um indicado. Levanta debate sobre por que o Brasil tá revelando tão poucos talentos. E relembro as seleções de 94, 2006, 82, que tinha bons jogadores e também eram seleções contestadas pela torcida e pela imprensa. Confira o debate e os créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Júlio César... Vamos ser deprimido, não precisa nem lembrar. Não, é, Júlio César era até reserva em 2006. Ronaldo, Adriano, Cacá, Ronaldinho, Zé Roberto. Mas é uma seleção que ficou no campo das ideias, não no campo da prática. Perdeu pra ela mesmo. Perdeu, é. Porque ela não conseguiu se preparar, os jogadores não chegaram bem na Copa do Mundo. Mas acho que todo mundo concorda que talvez dos últimos, sei lá, desde 82, vamos botar assim, seja a seleção que tenha mais talento reunido junto, que não conseguiu dar certo. Aquela seleção jogou um ano antes. Talvez ela seja na história do futebol, uma das seleções, se não a mais, a mais galáctica, em termos de currículo. Você já tinha naquela seleção jogadores melhores do mundo eleitos, Ronaldinho, Cacá... Não, o Cacá seria em 2007. Ah, tá certo. Mas ele tava ali. Mas já era um jogador protagonista. Tava começando a temporada em que ele seria o melhor. Adriano, Robinho Reserva... Os dois laterais campeões mundiais. Roberto Everson estabelecido. Gida, goleiro. Lúcio e Juan jogando muita bola. Era uma seleção séria. Exatamente. Mas assim, o meu ponto é, o Brasil já foi campeão do mundo e já foi muito competitivo internacionalmente, não tendo tantos jogadores como protagonistas assim. Ah, discordo. A Copa de 94 tinha quantos jogadores protagonistas a nível internacional da seleção brasileira? Romário, Bebeto. E o jogador... Bebeto era protagonista a nível internacional? Não, era. Bebeto era o Deportivo Lacoronha era um grande grande potência. Foi o cara da história do Lacoronha como aquele cara que eu acho que... O Bebeto era bicampeão do mundo pelo São Paulo. Tudo bem, mas... Decidindo os jogos... Não, mas eu concordo com você. O Dunga era um jogador importante na Alemanha. O Rodrigo, então, é o quê nesse momento? Não, não era o Dunga. O Rodrigo era muito menor em termos de hierarquia com esses caras do tempo dele. Mas assim, em 94, o futebol era um pouco diferente. Você não tinha tantos jogadores estrangeiros. Tinha limite de estrangeiro. Como você tem hoje. Era um pouco diferente. Mas o Aldair já era um jogador importante. O Ricardo Rocha já tinha jogado no Real Madrid. Não, mas não dá pra comparar com o Dunga. O Mundo já tinha sido cortado. Mas a gente tem, gente, jogadores assim hoje. A gente tem vários jogadores importantes. Agora, jogador protagonista no mundo naquele momento era o Romário. O Jorginho era um lateral do Bayern. Todos eles, cara. Eu não tô aqui minimizando ninguém. O Leonardo já era um jogador campeão do mundo pelo São Paulo. Já era um jogador importante. O Branco já era um jogador... Olha só. Raí era um jogador... Ele não foi bem na Copa, mas era um grande jogador. Eu não tô aqui minimizando nenhum deles. Todos eles foram craques, jogaram muita bola. O que eu tô... Apenas na provocação é o seguinte. O que te incomoda é que desqualifica a geração. O que te incomoda é, às vezes, o revisionismo. Às vezes, o revisionismo. Se a gente volta lá em 94, vocês têm mais condições do que eu pra falar sobre isso. Vários desses caras eram tão ou mais questionados quanto os jogadores da Seleção Brasileira. Porque as eliminatórias foram muito ruins, assim como em 2002. E porque, assim como naquele momento, o Brasil há 24 anos jogava com a Copa do Mundo. Havia a sensação de que o time era uma porcaria. Você tem razão, 94 e 2002. Porque o time tava muito mal. Então, assim, o time é uma porcaria, não vai chegar a lugar nenhum. Mas não é revisionismo. Eu tenho certeza de que o Brasil foi campeão, em todas as vezes, com muito talento em campo. Sim, claro. Com os melhores jogadores do mundo de seleção, na nossa seleção. Inclusive, não foi campeão com muito talento também. Hoje, eu não acho que o Brasil tem os melhores jogadores do mundo. Não acho. Tenho certeza que em 94, 2002, 58, 62 e 70, o Brasil tinha, entre todas as seleções, os melhores jogadores do mundo reunidos ali. Hoje, não temos. Não temos, cara. Não temos. O melhor do mundo... Não tem. Na minha visão, não tem. Ah, a Noruega tá com dois jogadores ali e nem pra ouro foi. Eu acho que a gente tem uma geração de jogadores bons que tá num bolo ali de seis, sete seleções que podem vencer uma Copa do Mundo. Sim, eu concordo. E, assim, pra que esses jogadores consigam levar o Brasil a uma Copa do Mundo, você vai ter que ter um time muito afiado. É isso. Mas aí, voltaremos. Voltaremos. Quando você tem um time forte, a parte individual dos jogadores vai aparecer mais. E aí voltaremos ao extra-campo, que é... Acabou a Copa do Mundo, tanto faz quem vai ser o técnico. A grande questão é que o Brasil precisa, mais do que nunca, a ter, como aconteceu, aproveitando o gancho trazido pelo Rodrigo, 94, você tinha um time coletivamente muito afiado. Embora a maior parte do tempo criticado por setores da imprensa, era um time coletivamente, a partir do instante em que se iniciou a Copa do Mundo, um time muito afinado. Com todo mundo sabendo exatamente o que fazer, um Mauro Silva de primeiro jogador de meio de campo, um Dunga que fez uma Copa irrepreensível. Grande jogador, era um grande jogador. Com mudanças, começou com o Raí, depois o Troumazinho, que também foi um jogador de uma utilidade, assim como o Zinho, pelo lado esquerdo. Algumas questões que envolveram aquela seleção, elas depois passaram a ser tratadas como comum com a evolução do futebol. Aquela seleção ela trouxe, treinada pelo Parreira, naquela Copa, você não acha que aquela geração era bem melhor do que essa atual? Olhando de hoje, sim. Na época, vendo... Eu sei, gente, a gente achava que em 2002 era uma porcaria o time. Exato, vendo... Você já fez esse exercício, teve as mesas redondas de 94 durante a Copa. Claro, claro. E a cobertura dos jornais. Alguém duvida que aquela geração era superior a essa? Eu diria o seguinte, eu não gosto de comparar gerações. Não gosto, tá? Mas eu te diria que conseguiu-se naquela Copa, com aqueles jogadores, fazer um time coletivamente muito bom. Coletivamente. Ah, individualmente também. Tafarel. Também. Assim, se você relacionar, cite três grandes goleiros que vestiram a camisa da seleção brasileira em Copas do Mundo. Tafarel está lá. Tafarel está, sem dúvida. Certo? Cite, três laterais, vai estar o Jorginho, vai estar o Cafu. O Cafu era a reserva daquele time. O Cafu era a reserva daquele time. Era um outro momento na carreira, né? Ele ainda ia... Já era campeão do mundo pelo São Paulo. É, mas eu digo assim... O Jorginho era... Você tinha... Então, você tinha Jorginho, Cafu, Branco e Leonardo de laterais. O Roberto Carlos, que já era campeão brasileiro pelo Palmeiras... Que já provocou uma crise por parte de setores da imprensa que achavam um absurdo o Roberto Carlos... Aquela seleção era muito boa. O Branco, quando entra, é decisivo para o caminho do Brasil na vitória sobre a Almeida. Acabou esse tempo da fartura de craque no time brasileiro. Mas esse juízo foi formado depois. Essa seleção fica melhor quando passa o tempo. É isso. Esse é meu ponto. Essa seleção de hoje é perfeitamente capaz de ser campeã daqui a dois anos. Eu acho que a gente pode, talvez... A seleção de 94, em 94, mesmo depois de tendo conquistado o título... Havia muita gente que pronunciava a seguinte frase que eu achei sempre um horror. Prefiro perder como em 82 do que ganhar. Eu acho que a crítica era um absurdo. Eu acho que a crítica era muito mais... Porque desqualifica aquela seleção. E aquela seleção, com o seu estilo de jogo, com a proposta que tinha tendo... Era outro futebol, Paulo. Futebol de 94, eu acho que a crítica... A função climática dos Estados Unidos na Copa do Mundo de Janeiro. Gente, a gente está subvertendo a discussão aqui. Assim, a crítica era muito mais ao time do que a qualidade dos jogadores. Será? Não acho, não acho... Não acho que havia uma crítica à qualidade dos jogadores. Havia uma crítica à qualidade do time. Na minha opinião. Tudo bem. Não havia o sentimento que... Eu tenho uma visão um pouco diferente. Havia a crítica à qualidade dos jogadores. O Zinho passou a... O Zinho era uma coisa pontual. 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 Mas ninguém criticava a qualidade do Romário, do Bebeto, do Jorginho, do Cafu, do Leonardo, do Aldair, do Ricardo Rocha. Ninguém criticava a qualidade dos jogadores, assim. Não é esse sentimento que os jogadores têm. Não, eu criticava o time, gente. Assim, eu era muito novo na Copa de 94. Eu tinha oito anos na Copa de 94. Eu já trabalhava. Você já trabalhava. Eu também. Comentado. Mas eu, assim, óbvio, desde que me interessei por futebol, fui ver todos os jogos do Brasil em Copa do Mundo. E tudo aquilo que eu ouvia, não só enquanto criança, mas depois que me tornei adulto, estudei jornalismo e fui pesquisar jornais da época, mesas redondas da época, revistas da época, tudo aquilo que eu lia, ou muita coisa do que eu lia, eu encontro com aquilo que eu tenho de percepção daquele time. Inclusive da qualidade dos jogadores. Em 2002, por exemplo, Coutinho... Eu cheguei a ler... Não vou lembrar aqui o que era. Talvez não seja nem interessante falar de quem escreveu. Mas eu cheguei a ler, por exemplo, que o Aldair não tinha condição de jogar na seleção, que o Tafaré era um goleiro fraco, porque tinha falhado nas eliminatórias contra a Bolívia, na altitude de La Paz. E foi a primeira derrota do Brasil para a Bolívia. Se a gente pesquisar, a gente vai achar que o Mauro Silva talvez não fosse um volante com a qualidade que outros volantes de outras seleções tivessem. Não é a lembrança que eu tenho. Havia uma disputa muito forte de Rio e São Paulo ainda naquela época. O Zete vinha jogando muito bem no São Paulo. Então havia alguns pedidos, assim, a imprensa paulista achava que o Zete era melhor que o Tafaré. O Roberto Carlos tinha que ser convocado. O Roberto Carlos deveria ser convocado. Não se confiava no estado físico do branco, mas nunca da qualidade. O César Sampaio era pedido também, não era? Um monstruoso jogador. Um monstruoso jogador. Então, assim, havia umas questões muito mais fortes em São Paulo que no Rio. Eu trabalhava num jornal que deu a seguinte capa quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Um time burro como seu técnico. E ganhou com a menos desde o primeiro tempo. Então, assim, havia uma revolta com o time, queria-se o time mais ofensivo, pedia-se a entrada de mais um atacante, a saída do Zinho, não se entendia a função tática dele. Em 2002, que também havia um clima de que acabou o futebol brasileiro, gente, o Brasil já tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu. A nossa sensação era que o time era uma porcaria, mas não os jogadores. Hoje, pra mim, assim, aliás, não só hoje, nas Copas de 10, de 14, de 18, de 22 e agora, eu faço uma constatação. O Brasil não consegue reunir um grupo de jogadores que você fale, esse grupo aqui é muito melhor do que as principais seleções do mundo. A gente tá no bolo de seleções competitivas. Isso aí sim, mas eu acho que também... De qualidade individual, de qualidade individual. A gente tá no bolo. A gente não tem mais uma geração que você olha no papel e fala, cara, que time que a gente tem. A gente mostrou a escalação do Dorival ontem. Eu acho que é um time comum. Uma seleção comum, cara. Eu acho comum. Parecida com a seleção do Uruguai, parecida... O goleiro titular da seleção brasileira já foi o melhor goleiro do mundo há poucos anos atrás. Em 19, sim. Não é um goleiro comum, né? O Danilo joga como titular dos principais clubes europeus há 10 anos. O Militão é zagueiro do melhor time do mundo, titular absoluto. O Gabriel Magalhães é o zagueiro titular do segundo melhor time da melhor liga do mundo. O Salibá tava indicado nesse... O Gabriel Magalhães fez uma temporada tão pior que o Salibá, por exemplo. Eu já falei de quatro jogadores pra mim que não são comuns, tá? Vire Júnior. Pra mim é o melhor jogador do mundo na última temporada. Lucas Paquetá foi indicado pelo Guardiola pra diretoria do City pra ser contratado, né? Joga muito bem na principal liga do mundo. Rodrigo, já falei sobre ele aqui, pra mim ele tinha que estar na lista dos 30. O Hendrik é um dos melhores jovens do mundo. Eu falei aqui de oito jogadores. Na minha opinião, ninguém é obrigado a concordar. Mas eu falei de oito caras que não são comuns. Você tem que transformar isso num time que funciona. E quando for transformado num time, talvez a nossa sensação de que esses jogadores possam chegar até um nível de desempenho mude. Porque a gente vai olhar o cara sendo mais bem aproveitado. Por isso que quando acaba a Copa do Mundo, o Dorival tá chegando no nono jogo. Ele poderia estar no trigésimo jogo. Achado várias soluções, tendo acostumado esses caras a jogar juntos. Posso rebater o Coutinho com a escalação agora? Vou dar a visão pessimista da convocação agora. Põe lá o campinho. Agora vai ser o embate da visão otimista e da visão pessimista. As informações que ele falou são todas corretas. Apenas eu tenho uma visão diferente. Alisson ali, estamos muito bem servidos, cara. Alisson, Ederson e Bento, eu tô tranquilo. A gente tem três goleiros que poucas seleções conseguem reunir. Talvez nenhuma, inclusive. Três goleiros dessa qualidade. Danilo, pra mim é um jogador muito comum. A Espanha tem um lateral melhor que o nosso. A Inglaterra tem um lateral melhor que o nosso. Marrocos tem um lateral melhor que o nosso. Ele tá no nível de seleções medianas. Pra mim, o Danilo é um jogador comum. Militão, eu acho um belo jogador. O Gabriel Magalhães... Você acha o Molina da Argentina melhor que o Danilo? Acho que no mesmo nível. No mesmo nível. Você acha o Danilo um jogador, pra mim, bem comum mesmo. Bem comum. O Militão, concordo. Acho que é um baita... E pra mim, a melhor opção de lateral direita que o Brasil tem é o Militão, que jogou na última Copa. Gabriel Magalhães, eu acho um zagueiro comum, de boa qualidade. Num nível próximo a zagueiros que atuam em seleções. Mas não acho que ele tenha destaque. O Arana, por exemplo, é um jogador que nem seria convocado na seleção francesa hoje em dia. Não seria nem lembrado pra jogar na seleção francesa. O Bruno Guimarães, eu acho que é um meia também comum. Comum. O André, eu acho que é um volante hoje no cenário mundial comum. Você não dá nem pra comparar. Vamos ver como ele vai se encontrar agora. O André com o Rodri, por exemplo. Não dá nem pra comparar. Mas aí o Brasil parou de ter em campista. Você compara a nossa dupla de volantes com a dupla de volantes da Espanha, a gente perde. Com os volantes da França, a gente perde bastante. Acho que o André é um jogador comum, assim, de uma seleção competitiva. Mas comum. Acho que o Paquetá, que a gente tem essa grande esperança, ele não é um De Bruyne, não é um jogador que faça uma diferença brutal nessa posição, em que há poucos jogadores do mundo que façam. O Dani Ulmer e o Pedro, na seleção espanhola, já entregaram muito mais do que o Paquetá entregou na seleção brasileira nessa posição. O Vinícius Júnior, realmente, ele é o jogador especial que a gente tem. O Rodrigo, eu acho que é um atacante que está no bolo de bons atacantes do mundo, mas assim, não acho que ele é um jogador excepcional, ele é um bom jogador. Ele não é o Mbappé, ele não é um jogador excepcional. E o Hendrik é um moleque. Promissor. Promissor. Então isso me leva a dizer que a gente tem uma seleção que é a melhor possível que a gente pode reunir, mas longe de colocado assim no papel e despertar os seus filhos. A partir disso aqui, a partir dessa formação, que tem o Vinícius sobressaindo, e não podemos esquecer que futuramente terá o Neymar no lugar de alguém, que não será do Vinícius Júnior, você tem que formar um time. Para que esse time, para que esse time consiga executar dentro de campo, no máximo, a capacidade de cada um. O que o Brasil, a seleção deixou de ter já há algum tempo é um time. Um time. Time, como nós vimos na Eurocopa, a seleção da Espanha, nós vimos um time. Colômbia, na Copa América. A Colômbia foi um time. A Argentina é um time. O Uruguai é um time. E se você voltar para a Eurocopa, embora tenha jogado até abaixo da sua capacidade, a França é um time. A Inglaterra, trocou de técnico, inclusive, mas é um time. O Brasil perdeu o conceito de time já há algum tempo. E enquanto o Brasil não voltar a ser um time, talvez amanhã possa significar o primeiro e um tímido passo para que isso aconteça, para que se transforme numa equipe, nós vamos ficar, inclusive, nessa discussão de quem é melhor, aquele ou aquele outro. Mas que não vai... isso é o sintoma. Mas a doença é que há tempos não vemos a seleção brasileira como uma equipe. Qual é a equipe? Qual é a ideia de jogo da seleção? Seleção brasileira e amanhã vai jogar. Mas seleção, como é que ela joga? Se eu perguntar para você, você não tem essa resposta. Se eu perguntar para o Martins, se eu perguntar para o André... Mas é a terceira convocação do cara. Então eu não estou responsabilizando... Poderia ser a trigésima. Eu não estou responsabilizando o Dorival. Estou dizendo o seguinte, a ideia de time... Se eu te perguntar como a Espanha joga, você me diz. Então... Se eu te perguntar como a Argentina joga, você me diz. Porque o Brasil chegou nas Copas de 2018 e 2022 como favorito, não pela pachecada da imprensa brasileira. 2022 favorito? Não, um dos favoritos. O Brasil chegou como um dos três favoritos. Não o maior, mas chegou como favorito junto com a França, com a Argentina, com a Alemanha. Mas sempre se via a França como uma seleção superior à nossa. A França tem mais talento que o Brasil, sem dúvida. E imprensa internacional, o Guardian, o país, marca... Sim, um dos favoritos. Todo mundo tratava o Brasil como... e o Brasil era um time. O Brasil chegou na Copa de 2022 como um time, com um jeito de jogar... Dois, gente, se jogar muito... Faltou muito pouco para a ACN. 2018 também. Faltou muito pouco. Quantos minutos faltavam mesmo contra a França? Quatro minutos. Quatro minutos. Faltou muito pouco. Isso, futebol é um jogo indomável. Quatro minutos depois, foi muito domável. E assim, gente, eu acho que... Uma outra coisa, assim, a gente estava falando dos jogadores das outras seleções, né? Vocês lembram o que se falava sobre o Lautaro Martínez na Argentina, na estreia da Argentina da Copa do Mundo? Sim, tem. Ele perdeu duas ou três oportunidades lá contra a Saldita. Se colocou impedimento algumas vezes. Hoje o Lautaro Martínez é o principal atacante da Argentina. Já está na lista. E já está na sua... Está na lista. E está na segunda grande temporada pela Inter de Milão, né? O Otamendi, por exemplo, jogou aqui no Brasil, no Galo. Foi. Pergunta para o torcedor do Galo. O torcedor do Galo tem saudade do que ele jogou aqui na... Para mim é um ótimo zagueiro, tá? Sempre achei bom zagueiro. Não esteve bem aqui, mas... Mas comparar com o churro brasileiro... Nunca seria achado para o torcedor brasileiro. O que ele joga na seleção argentina hoje está muito acima do que ele já jogou anteriormente. E a gente está falando de um time que se ajustou durante a Copa do Mundo. Ele teve um período muito bom antes da Copa, mas a primeira fase da Argentina da Copa não é boa. O nível de jogo da Argentina na Copa do Mundo passa a ser bom a partir das oitavas de final. O time ganha confiança, passa as soluções e... Correu risco de ser eliminado pela Austrália, correu risco de ser eliminado pela Holanda. Mas a Copa do Mundo nem sempre não. É um torneio de tiro curto, imprevisível. Embora nunca tenha tido... Marrocos não tem a quarta melhor geração do mundo e foi a quarta colocada da Copa. Embora desde 1994 não tem uma surpresa como campeão. A Croácia nas duas últimas Copas chegou a final. Tem bons jogadores, mas também não está entre as quatro melhores gerações do mundo. Então assim, é perfeitamente possível que o Brasil vire um time e que esse time esteja muito bem naquele mês da Copa e consiga levar a Copa. Mas primeiro a gente precisa classificar para a Copa. A gente está em sexto nas eliminatórias. A gente está em sexto. Vai classificar fácil. E assim, eu acho que a gente tem que olhar para essa bola de ouro. E não é tratar isso como definitivo, mas só mais uma constatação de que a nossa geração não está conseguindo ser protagonista. De forma que o mundo enxerga o jogador brasileiro para indicá-lo. Indicá-lo às premiações. Mas teve coisas boas. Por exemplo, o Savinho, jogador que estava no Girona e agora é do Manchester City, foi indicado... Não vai ganhar, vai dar o Lamine Amal, evidentemente. Mas ele está indicado como o melhor jogador jovem da temporada. É, adolescente. Até 21 anos. Vai ser um belo coadjuvante para o Lamine Amal que seguramente vai ganhar o prêmio. Isso aí não tem como. Não tem de onde fugir. No futebol feminino a gente teve a Tarsiane e a Gabi Portilho indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. E aí, por causa do futebol de seleções, o Arthur Elias é um treinador também indicado. Embora já pudesse ser pelo futebol de clubes pelo que ele ganhou com o Corinthians antes. Mas foi a seleção que o levou para lá. Foi o desempenho na Olimpíada que o leva à indicação de melhor treinador do ano no futebol feminino. E é a primeira vez que o Brasil não tem nenhum goleiro indicado ao troféu Yashin, que é um prêmio criado em 2019, vencido pelo Alisson pela primeira vez. E é a primeira vez que Messi e Cristiano Ronaldo, finalmente, né? Porque parecia que bastava o Messi existir, que ele tinha lugar cativo nas premiações individuais. Ainda bem eu digo assim, eu torço para o Messi, mas assim, a gente tem que avaliar a temporada. E não a história do jogador. Não por acaso os dois não estão jogando na Europa. Essa vai ser uma discussão muito interessante, porque boa parte desse século XXI, ela foi dominada por Messi e Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi, né? Um levanta, outro senta, um levanta, outro senta, um levanta, outro senta. Pois bem, a partir de agora, essa cadeira fica vaga. Não tem alguém que você unanimemente possa dizer, poxa, essa cadeira, a alternância vai ser Vinícius Júnior e Mbappé, Mbappé e Vinícius Júnior. Você pode colocá-los, eu pelo menos coloco, como candidatos. Bellingham também é isso. Ah, não, e aí... É, vale, Dele, Howard, Yamal. Exatamente. E será que ficará, como aconteceu, envolvendo os dois, restrito a atacantes? Será que isso será ampliado? Porque, por exemplo, o Roderick é um jogador de meio de campo? Pois é. Então vai vir um novo cenário no século XXI. Porque o século XXI, desde que ele se entende por século XXI, boa parte dele é Cristiano Ronaldo ou Messi. Messi, o Cristiano Ronaldo. Essa discussão entre os dois também já não existe mais, ainda bem, né? Felizmente essa foi pacificada depois da Copa do Mundo. Olha, pior que tem gente aí que... Ah, bom, tem... É, sempre vai ter. Não, não que eu... A crença é livre, todo mundo pode acreditar no que quiser. Eu concordo com você. Sempre achei o Messi mais jogador e acho que ele acabou se estabelecendo, até pra muita gente que tinha essa dúvida depois da Copa do Mundo de 2022. Mas, assim, isso não diminui nada o Cristiano também. Não, de jeito nenhum. Agora, ó... O tamanho desse duelo entre os dois foi um bom debate, né, gente? Discordar é bom, né, cara? Claro, claro. É um bom debate. Te informo aqui, o Carlos Eduardo do Mansur está acompanhando o programa, está muito mais ao seu lado do que o meu, que é o ponto... O Felipe Diniz também me mandou uma mensagem aqui, está mais ao meu lado. Que é um ponto positivo pra você, evidentemente. Mas o Mansur, ele tem uma compreensão muito próxima mesmo da do Coutinho. E não quer dizer que a gente está certo e o Rizek é errado, não. Não, não. Principalmente nesse aspecto que envolve a seleção de 94. De todas as seleções brasileiras que ganharam a Copa do Mundo, seguramente a de 94 foi a que mais apanhou antes, durante e depois. Apanha até hoje, Paulo. É. Porque ela já trazia o fracasso de 90. Isso. Como era a mesma seleção que tinha perdido a Copa do Mundo de 90... Muita gente. Já trazia aquela irritação daquela Copa... É a mesma seleção. Já trazia a irritação da Copa de 90. Eu vou trazer pra vocês agora... É lamentável que essa geração da seleção brasileira não está revelando tanto bons jogadores como antigamente, como a época de Ronaldo, Fenômeno, Romário, Pelé. E também as críticas sobre a seleção atual, que são jogadores comuns e não são protagonistas em suas posições. Infelizmente, o futebol brasileiro está ficando cada vez mais pobre. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.